O que é o grupo da Fraternidade Irmão Pestalozzi? As famílias carentes ribeirinhas, dos rios, as famílias dos cantões, onde ainda todos esses nossos irmãos que estão nos ajudando não estão conseguindo chegar, porque são famílias muito humildes e que não vão reclamar diante da dignidade que eles têm por serem trabalhadores rurais, que eles conseguem pelo menos ter o teto, mas só que nesse teto eles já estão abrigando às vezes cinco famílias de parentes que estão desabrigados. Então nosso objetivo é atingir esses totalmente desabrigados e esses que estão abrigando os outros irmãozinhos e parentes pobres que perderam tudo. Esse é o nosso objetivo maior, só que agora a gente está recebendo e esses nossos irmãos serão cadastrados na nossa casa, que já faz essa assistência, para continuar o tempo que for preciso. Até se conseguirmos ajudar nas casas, nas reconstruções, o que for preciso a gente vai fazer, mesmo que demore bastante tempo. É uma instituição séria, é o grupo da Fraternidade Irmão Pestalozzi, é uma casa espírita de assistência a todos esses nossos irmãos. Nós fazemos enxovagem de bebê, nós fazemos auxílio de alimentos às famílias carentes e também fazemos assistência constante à Granja do Céu, que é o nosso grande objetivo, que é um morro aqui, que é bem assistido para a gente diretamente. E agora o nosso objetivo começou pequenininho e a gente pretende continuar à medida que formos recebendo as nossas ajudas, os nossos irmãos e amigos. Desde já eu só tenho que agradecer por vocês já chegarem aqui e tenho que agradecer também pela solidariedade que vocês estão nos acolhendo. Mas eu conto com a continuidade disso, é uma instituição muito séria, já estamos fazendo 47 anos de existência nesse local e podem vir quem quiser aqui participar e terá o prazer de estar conosco e podermos agradecer pessoalmente. Muito obrigada, um beijo a todos, que Deus continue abençoando a todos vocês. Muito obrigada.